Tem um projeto social, gente, que leva o futebol americano até escolas públicas do DF. Além do contato com o esporte, essas crianças também têm a oportunidade de aprender uma nova língua. Bacané isso, né? Olha aí o que nos conta Gustavo Schwab. Quarterback, wide receiver, touchdown. Palavras que podem ser difíceis de dizer, mas que são muito importantes nesse esporte, o futebol americano. A gente não traduz as jogadas para o português. A gente tenta passar as jogadas, o aquecimento é todo feito em inglês. Então a gente tenta fazer com que a criança saiba realmente as jogadas, como que elas funcionam, qual que é o nome das posições, quais são as movimentações. O futebol americano é um dos esportes mais populares dos Estados Unidos e vem crescendo no Brasil. Por isso, os praticantes da modalidade precisam se preocupar em ter o idioma inglês bem redondinho, na ponta da língua. O futebol americano é um esporte tão apaixonante, quem pratica a primeira vez não quer deixar de jogar mais. Pensando nisso, e até como uma forma de dar acesso à modalidade, a Federação de Futebol Americano, aqui do DF, começou a inserir o esporte nas escolas públicas do DF, inclusive com o ensino de inglês. O projeto Futebol Além do Campo começou no início do ano. A ideia é utilizar os espaços escolares que não são usados para ensinar uma nova modalidade e, claro, o aprendizado de uma nova língua. O deputado federal Júlio César apoia a iniciativa. Quando a gente estuda, a gente sempre aprende português e sempre vê ou espanhol ou a língua americana. Então, com certeza, vai despertar essa curiosidade. Muitos aqui vão aprender, sem dúvida alguma, a falar o inglês. E o esporte também é cultura, né? Essa questão que, sem dúvida alguma, encanta e apaixona as pessoas. E para essas crianças, o projeto é a oportunidade de marcar touchdowns no campo e também na vida. Legal, né, gente? Muito bom. Legal. Legal.